Se você já se intonizou aqui no canal da Rádio Voa, que sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou o Rodrigão Reis, hoje um vídeozão rápido para vocês, em parceria aqui com a Ted Garage aqui de Campinas, tá? Hoje eu vou mostrar para vocês, dois não, três carros aqui, que entraram aqui na Ted Garage, sempre que eu posso, eu passo por aqui para poder dar uma olhada no estoque e ver o que tem de opção para vocês aí, de repente para você que está querendo entrar para o mundo dos Hercules agora, ou para você que está querendo trocar, aqui na Ted Garage tem carro com preço bom e qualidade e também tem carro para todos os gostos, certo? Hoje a gente vai trazer carros com preços acessíveis aqui, para você que está querendo, não está com uma grana para gastar agora, mas está querendo comprar um Fusquinha e tal, você vai encontrar aqui na Ted Garage, certo? Então tem três opções de carrinhos prontos para você montar, andar e curtir por aí, certo? Então sintonize aí que eu vou chamar o Tadeuzinho da Ted Garage, a gente bateu um papo aqui sobre esses três carros que a gente vai apresentar para você, inclusive, na verdade, eu vim aqui para gravar dois, mas acabou de chegar aqui a coisa de 20 minutos atrás, em Fusquinha 1974 e o carro está maravilhoso, cara, e o preço dele está bacana, viu? Então sintonize aí, bora para o vídeo. Grande Tadeu, Ted Garage! Fala, Rodrigão! E aí, velho? Tamo aí de novo. Você está com, eu estou, eu não estou, eu não estou nem usando o óculos, só porque ele fica com vergonha, cara. Eu fico mais solta atrás das vezes. Fico mais solta, né? Você está louco, mano? Não fica, tira o óculos aí para a galera ver. Fala, galera! O olhar do rapaz aqui, olha, falar uma coisa para você, o cara é vergonhoso. Tadeuzinho, seguinte, como eu disse aqui no começo do vídeo, né, Ted Garage tem várias opções e hoje eu vim aqui para trazer duas opções. Certo. E na verdade, acabou chegando um outro aqui agora que a gente vai mostrar. Então, um vídeo rápido aqui no canal para dar opção para a rapaziada que está querendo comprar ou trocar para você que quer andar no Herculee bem sossegadinho. Ou vender também. Ou vender, literalmente. O que é que temos aqui hoje? Vamos começar com esse aqui. Nós viemos para gravar dois. Dois. Que é esse aqui, que é o 67. 65. 65. E esse aqui... 71, maravilhoso. 71, maravilhoso. Vamos falar do 65 aqui. 65. 1965. Esse carro é seu, né? Meu, meu. Na verdade, eu ia mexer nesse carro aqui, Rodrigo. Mas aí apareceram outras prioridades, eu vou passar ele para frente. Tá. Tá? 1.200 cilindradas, depois você entra em detalhes ali. Vou abrir aqui com vocês aqui, ó. Motorzinho mini-duque, carrinho... Oi, alinhadinho, hein? Alinhadinho. Alinhadinho demais, cara. Tá? Para quem quer um carrinho originalzinho, esse carrinho é um bonzinho para andar. Olha a interna do carro. Os bancos não são originais, né? A tapeçaria não é original, mas... O banco é caixotinho, né? Que eles falam fino. Sim, sim, sim. Mas não é o tecido original. O tecido não é original, né? O certo seria o pijaminha. Justamente. Então está aqui para vocês, mas, ó... O volantinho caro e seu painelzinho dele aqui, ó... Bacana. Aqui você tem também a alavanca de câmbio dele, originalzinha. Certo? Olha o teto do carro, ó. Teto do carrinho. Carrinho legal para você pegar e curtir. Documentação em dia, né, Tadeu? Tudo em dia, só passar para o nome. Só passar para o nome. E andar. E esse aqui... Cara, esse carro aqui me lembra a carro de professora de português, tá ligado? Aquelas professoras que chegavam nas escolas antigamente... Brava. Brasquinha desse, brava. Bonito carro, hein? O carrinho estruturadinho, né, Rodrigão? Ó. Viu? Carrinho. Frisinhos que eu troquei, a gente pôs o frisinho novo. Mandamos polir no nosso amigo. Quem fez? O Cris? Cris. O Cris quem fez aí, ó, polimento do carro. O originalzinho, ó. Tá? Ó. Os pneuzinho. Ok. Rodinha, ok. Aqui, a rodinha fechada. Tá? Bonito o carro, cara. Então tá aí, ó. Uma opção pra vocês, é... Uma opção pra vocês aqui, desse Fusquinha 1965, motorzinho, 1200, aqui na TED Garage. Certo? Rodinha fechada. Rodinha fechada e alinhamento do carro também bacana. Rodrigão, e uma sugestão aí, quem quiser pegar esse carro numa pegadinha um pouquinho mais esportiva, nós temos as rodas taludas, fechadas, pra acertar a venda. Ah, tá. O carro vai desse jeito. É uma opção. Mas é uma opção que a gente pode conversar. Tá, abaixa a tampa aí, ó. Então, já vamos deixar no jeito. Se você quiser andar originalzinho, em pézinho, tá aqui, ó. Prontinho. É ligar, passar pro nome e ir embora. Abastecer e vazar. Isso aí. Agora, se você quiser ter a opção de customizar esse carro, ele tem as rodas... Eu tenho as rodas taludas que eu ia colocar. Uhum. Fechadas. Novinhas, novinhas. Acho que é a tala 6, né? Tala 7. Tala 7 na traseira e na dianteira... Acho que é 4,5. 4,5. Fica legal, hein, cara. Tá ali, tá ali dentro. Fica legal, hein. Fica legal. Então, tá aí pra vocês essa opção, se você quiser colocar. Preço desse carro, Tadeu? Esse carro aqui, pra vender, nós vamos pedir nele 36 pila. 36 pila. Você pode chamar aqui no arroba TED Garage e pode ouvir proposta, né, Tadeu? Pode ouvir. Desse jeitinho original. Aí, com as rodas, a gente negocia. Tá, fechou. Tá bom? Agora, você vai ficar seguindo esses frizzes na mão até quando? É, vou guardar ele aqui. Esqueci que eu tava me escravando. Eu falo uma coisa pra você. Vamos funcionar ele? Opa, bora lá. Bora lá, já liga nem bora lá. Oi? Faz uns vídeos aí que a chave tá lá dentro, pô. Aqui a vida como ela é, velho. Você viu? Vamos lá. Olha, sabadão os caras tão como aqui, ó. Nós estamos trabalhando, os caras tão tomando cerveja aqui na TED Garage. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui dentro, ó. Olha o radinho que o Tadeu ganhou, velho. Muito salto. Ganhei do Renatinho. Ganhei do Renatinho o BOV. Olha lá, cara. Que animal essa radinha. Cadê as rodinhas aí que você falou? Tá aqui, Rodrigo. Tá aqui? Ó. Essa aqui é a rodinha pra você pôr no seu busco. Pega a taluda pra eles terem. Pega a taluda aí, ó. Tá aí, ó. Ó. Foi aquela que você fez um frete pra mim de varinha. Sim, sim. Lá de varinhas que eu trouxe, né? É dar uma limpeza nela e... Essa é a traseira. Certo. E aqui é a dianteira. E aqui é a dianteira. Então tá aí pra vocês a opção das rodinhas se você quiser colocar no fusquinha. Bora lá, Tadeu, botar ele pra funcionar? Vambora. Então vamos lá. Bora lá, Tadeu. Aí, ó. Miliduque pra vocês funcionando aqui na TED Garage. Redondinho o motor dele, hein? Top, Tadeu? Tadeu, ó o Tadeu aqui, ó. Prontinho. Faça a sua oferta aqui na TED Garage. O WhatsApp dele eu vou deixar na descrição do vídeo. E o Instagram tá aqui também, todas as informações. Fechou. Então essa foi a primeira opção. Nós viemos pra trazer duas. E aí chegou uma terceira. Segunda opção é essa daqui. Esse carro aqui, ele já saiu no canal da Rádio Vox. O card tá aqui em cima. Esse carro é do Andrezinho, tá? Claro que vai ter o pessoal de plantão que vai falar assim. Ah, eu vou entrar em contato direto com o André. Pra negociar direto com o proprietário. Cara, o mesmo preço que ele vai falar pra vocês é o preço que tá aqui na TED Garage, velho. Então tá aqui pra vocês esse fusquinha 1971. 1.500, né, Tadeu? 1.500. 1.500. Rodinha, bolo de noiva. Bolo de noiva. De época. Só lembrando que se você quiser mais informações, detalhes da história desse carro, tem vídeo completo no canal, tá? Ó, as rodinhas, bolo de noiva. Que cor é essa daqui, ó? Um bege? Amarelo colonial. Amarelo colonial, cara. Bonito, hein? A interna desse carro é muito bonita, né? É diferente, né, cara? Essa interna é diferente. Essa interna do carro, ó, ele é um marrom, já é os bancos gomão, painelzinho em jacarandá, tá? Volantinho cálice, radinho de época. Aqui nas laterais de porta também, ó, marronzinho com detalhezinho em jacarandá. Carrinho muito completo. E é uma das frentes que a rapaziada mais gosta, que é o olho de boi, certo? Ou zoio de sapo, cada um vê um nome diferente. R$ 1.971,00, R$ 1.500,00. Preço desse carro, tá, deu? R$ 29.000,00. R$ 29.000,00. Pode chamar, tá, deu no WhatsApp, tá? Pra ouvir proposta também aqui na TED Garage, certo? Fechou. Tá aqui, ó. Então, e agora, como eu disse, nós viemos pra gravar dois. Dois. E quando eu cheguei aqui, acabou de entrar um carro, faz 40 minutos. Esse carro eu conheço a história dele desde quando eu tinha 15 anos de idade. Você tá brincando. Esse carro é da dona Nazira. É tia de um ex-chefe meu. Sim. Ela tirou zero esse carro, ficou jogado na casa dela em São Paulo, e ele pediu pra ela esse carro. Jogado assim, né? Ficou guardado na garagem, largado na garagem. Sem funcionar anos. E aí, ela faleceu, eu tava aí na escritura, lá na papelada dela, ficou esse carro pro Ricardão. E o Ricardão não tem onde guardar, vamos vender o carro. Trouxe pra você aqui. Trouxe pra gente, vai polir. Vamos dar um tratinho nele, mas ele é o único dono. Tem 115 mil quilômetros originais esse carro. Cacetada, cara. Tem manual, tem chave reserva. 115 mil. Vou até confirmar o caído. E o carro tá zero. De lata. Extremamente alinhadinhos. Muito bem cuidado. Olha aqui, ó. Os detalhes do vinco da porta. O alinhamento do carro. Já tá começando a querer aparecer umas patinazinhas aqui. Olha a interna do carro. Ó. Ó os bancos. Traseiro. Tigrinho original. Dianteiro. Volantinho aqui. É que tá virado. Mas é um bumerangue, né? É que o volante tá virado ali. Ó. Radinho. De época aqui no carro. Rodrigão, esse carro tem manual, tem chave reserva. Tem tudo. Tem tudo. É o único dono. 1500, cara. Originalzinho. Nunca foi feito nada. Só foi feita uma revisãozinha preventiva, vamos dizer. Sim. É o carrinho pra pegar. Vai dar um detail nele, né? Já vamos agendando com o Cris. Ele não sabe ainda, mas ele vai pegar mais um trampo aí com a gente. Então, Cris, já tá sabendo agora. Já tá sabendo. Acabou de entrar na TED Garage. Então, se você quiser aproveitar, tá? Que esse vídeo já tá no ar. Provavelmente esse carro já vai ter feito o detalhamento dele. Certo? Chama o Tadeu aqui na TED Garage pra bater um papo com ele. 1.970 aí. 1.970. 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 Acabou de entrar aqui na TED Garage. Único dono com cento e poucos mil quilômetros. Manual, chave reserva. Manual, chave reserva. Vocês irem a entrada do carro como é que tá. Tá aí. Opção pra você que tá querendo comprar o seu primeiro Aircullet. Já andar lindo por aí. Você pode falar. Comprei esse Fusca. É o único dono. Tá aqui pra vocês. Certo, Tadeu? Fechou. Depois a gente pode gravar ele limpinho, arrumado, se você quiser. Sim, com certeza. Vem aqui fazer uma foto. Se der tempo, né? Se a galera ver esse vídeo aqui já vai querer comprar o carro antes de pro ar já, né? Chega mais aqui, Tadeu? Vamos chegar mais aqui. Tem alguns outros carros que estão aqui na TED Garage que vocês já viram aqui no canal pra venda. Então o Instagram do Tadeu tá aqui embaixo. Lá tem as opções de todos os carros que estão disponíveis pra você aqui na TED Garage. Certo, irmão? Inclusive os que nós já gravamos no Chama no Pix, que é o 70 do Verde Folha. Tá aí também. Muito bonito. Então é isso, rapaziada. Fica aí a opção pra você que tá querendo adquirir o seu primeiro arcoólico ou trocar é aqui na TED Garage em Campinas. Se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve, compartilha e... Tamo junto. Sintoniza. Sintoniza onde? Na Rádio Garage. Na Rádio Garage. Na Rádio Vento. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, viu? E não se esqueça, se a TED Garage é... Chama no Pix. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Até mais. Tchau.